Olá Hypers, tudo bem com vocês? Hype Genari, no vídeo de hoje estou aqui com o Lucas, dono desse Lancer, um projeto todo voltado para o Evo, que está muito da hora. Na verdade a gente está indo fazer um top speed desse carro, eu nem gravei o reviews, depois vou gravar um reviews para o canal, só não sei qual eu vou soltar primeiro, né? Se é o reviews ou se é o top speed, então eu também não posso falar para vocês, já assistindo esse vídeo, corre lá ver o reviews, que eu não sei se vai estar disponível no canal ou não, mas esse aqui é um Lancer 2013, o motor dele é 2x0 né Lucas? Isso. 2x0, 4 cilindros em linha, ele é aspirado, ele está com um mapa original, ele é 160 cavalos né? Isso. 2x0, 160 cavalos, cara o que ganhou, você chegou a passar já no Dino alguma vez? Ainda não, eu tenho que mexer mais algumas coisinhas e depois vou passar no Dino. Mas chegou a falar o que ganha desse mapa aí que você fez? Também não. É mapa ou pickback? Mapa, é um mapa mesmo, é um mapinha. Escape direto, olha, da hora, câmbio CVT e é isso, é isso aí gurizada, eu estava conversando com o Lucas, falei mano, você topa fazer um top speed? Ah, e bora? Uma vez ele colocou 220 né Lucas? Isso. Colocou 220 na baixada, só que não foi em velocidade de GPS, foi em velocidade de painel e agora a gente vai tirar a prova. Eu realmente não sei em que velocidade de chutar, deixa eu pensar aqui. Você vai chutar que velocidade você acha de GPS? Cara, eu acho que é uns 210 hein, 200, eu não vou emocionar mais. Nossa, 200 você tá? Tô confiante. 200, eu vou chutar 215 km por hora de GPS, eu falo que esse carro aqui vai dar. Ele não tem limitador né, fez o remap também? Isso. Então vamos tirar a prova, só sei que o CVT vai honrar hein, ele já tá berrando. Escapizão também, é isso aí, escreva aí 2 vídeos por dia, 3 projetos de andamento, sempre acelerando, jogando de lado, montando uns projetinhos da hora pra vocês. Levando o carro ao extremo, fazendo bastante top speed, então escreva vocês não perderem nada, bora pro vídeo. Isso aí, esse meu negócio aqui, ele não tá muito da hora. Vamos ver se ele fixa. Embora que ele não caia bem na hora né, se cair você pega ele e mostra na mão. Beleza. Ai, ai. Olha aí, o dia tá de boa, não tá aquele calorzão, também não tá fresco, mas pro aspiradão vai ser da hora. Qual será a velocidade final desse carro hein? Ele pipoca, você falou né? Isso. Tá dando uns pops? Mas. Mas é do mapa ou só de você tirar o direto? Não, não, é do mapa mesmo. Coloquei o pops. Gosto bem um pouquinho também, de vez em quando. Hum, danado. Da hora. Eu achei que a velocidade de GPS de painel desse carro tá bem próxima. Panela. Não tá muito fora da medida não. Morra no céu. O bagulho tá saindo. Deixa eu pensar aqui. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se a gente consegue tirar ele. Deixa eu ver como que tá ali. Será que é o vidro que aconteceu? Não. Vamos dar um time aqui. Vamos ver se a gente consegue pôr. Então vambora. Se você ver que ele... Isso aqui começar a afastar dessa borracha que ele vai querer baixar. Mano, o CVT é o sarro, né? Olha o jeito que ele fica. Ele lacra lá e empurra, velho. É massa que o seu carro ele deve ficar na potência máxima o tempo todo. Olha que estabilidade, velho. Estabilidade, hein. 181, 184, 187, 185. Nem chegou na baixada ainda, irmão. Ó, tá dando 190 no seu painel original. Nossa! Meu Deus do céu! Caralho, velho. Isso aqui, velho. É uma covardia essa descida aqui, velho. Quantos que eu falei? 205. Nossa, bicho. Vai dar 220. Meu Deus. 220, ó. Deu uns pipocos lá pra trás. Tirar o pé. Mano, tá com o ar ligado? Tá com o ar ligado. Tá com o ar ligado? Uts. Caralho, que da hora, hein, velho. Tá massa demais, velho. Nossa. Eu esperava isso, mas tá me duro. Mano, eu achei que ele empurrou, hein. Pô, 220 o carro, isso é louco, velho. Aspirado, irmão, não adianta o cara aspirar, tá ligado? Tipo, ah, 240, 250. Eu tenho um amigo meu que tem um TSI 1.4 turbo. É... Golfe, dá 240 e pouco, 250, velho. Tá. GPS. Não, isso que eu tô falando, mas é um motor turbo, Stage 2, tá ligado? Tem que ter preparado, né, ali pra isso. Segunda tentativa. Deu 220 a primeira de GPS, hein. Só que eu não olhei aqui quanto que tava dando. Aí, vou também, você pode pegar eu também, se conseguir pegar. Olha, eu conheço a âmbito que vai dar esse bicho agora, né. Não, o bagulho, esse bagulho tá foguete, hein. É lá, nosso alho, 182. Puta, 187, velho. Caralho. Nossa. 190, mano. Ele deu ali antes de chegar na... Então, ele tem que dar de novo, hein, 190. Ah, eu tô achando que deu diferença o ar, hein, velho. Eu tô achando, hein. 207, nossa, 202, 5. Tá 210. Bora, 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 bora. 222, eu acho, agora. Mano, e no painel fica 220, velho. Rolado. 220, então não tá roubando. Já era, velho. Esse é o top speed. Top speed da vida. 222. Que da hora. Mano, quase 230 km por hora, velho. Ó. Show. Ai, ai. Caralho, que da hora, velho. Que da hora. Eu vou dar o retorno aqui pra nós azar. Ele tá maluco. Da hora, né, mano? Surpreendeu. Eu fiquei de cara. Confesso. Eu também. Depois que eu vou colocar o filtro nele e aumentar a entrada de ar ali, eu vou vir passar de novo aqui. Curizado, é isso aí. Vou encerrar o vídeo. A gente vai, eu preciso gravar um review ainda desse, desse, desse Lancer. Deixa aí nos comentários o que você achou que esse carro daria. Se você achou que ele ia dar mais, que ele ia dar menos, se surpreendeu ou não, deixa nos comentários. Compartilhe com o máximo de amigos. Marque seu amigo que tem um Mitsubishi, um Lancer aí, que curte dar um acelero. Ou seja, qualquer outro carro aí. Tamo junto. Siga também o White Lancer. White Lancer 67. Eu vou deixar o Insta dele na descrição. E é nóis, galera. Tamo junto. Valeu e fui.